Oh meu Deus, me escute, por favor Como forma de canção, expresso meu louvor Essa melodia sai do meu coração Como forma de oração Quantas vezes eu pensei em desistir Por não ver as lutas chegar ao fim Mas sei que sou fraco e pecador Me perdoe por não te perceber ao meu lado Senhor Sei que Deus cuida de mim Ele cuida de mim Sei que Deus cuida de mim Posso passar por grandes lutas Mas sei que do outro lado meu Deus escuta Sei que Deus cuida de mim E Ele cuida de mim Sei que Deus cuida de mim Posso passar por grandes lutas Mas sei que do outro lado meu Deus escuta Oh Oh Sei que Deus cuida de mim Ele cuida de mim Ele cuida de mim Ele cuida de mim Posso passar por grandes lutas Mas sei que do outro lado meu Deus escuta Sei que Deus cuida de mim Deus cuida de mim Sei que Deus cuida de mim Ele cuida de mim Posso passar por grandes lutas Mas sei que do outro lado meu Deus escuta Ele cuida de mim Cuida